Olha aí pessoal, eu estou com duas ondas de freio aqui, essa marca aqui é uma paralela, é a diafraga, só que é uma paralela muito boa, é muito recomendada pelos mecânicos E tem aqui a rampa, que é a primeira linha da Honda, eu vou mostrar aqui para vocês agora a diferença na qualidade, eu vou abrir as duas e vou mostrar aqui para vocês Olha aí pessoal, esse aqui é o material da original, da rampa, olha como é um material bem mais resistente, você passa assim a mão, você sente a pressão Agora aqui, só em pegar você já vê que é um material mais ruim, a qualidade, em termos de altura, meu povo, é a mesma, até mesmo que é um padrão essa altura aqui Mas o que vai mudar aqui mesmo é só o material que é bem mais resistente, esse daqui, do que esse da paralela Esse aqui estava na promoção, meu povo, essa lona por R$40,00, e aqui é R$20,00, então sai melhor comprar essa daqui E tem a marca da Honda, que muitas peças da Honda também, que fabrica essa marca aqui, que é a Nissin, essa aqui é a lona original, posso dizer